Olá, salve, salve, a edição desta terça-feira do Estação Cultura está entrando no ar e nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. E no programa de hoje vamos conversar sobre o curso Oliveira Silveira, o poeta da consciência negra brasileira, uma iniciativa da URGS e da Unipampa. E a música desta terça-feira fica por conta do instrumental Pico Man, que faz show amanhã no gravador Pub. Bom, e feira do livro também temos o que temos pela Praça da Alfândega, Simone Feltz e Lisele Félix já nos contam agora. Salve Domício, muito boa tarde a todos. Terça-feira ensolarada ideal para estar na praça. E hoje a gente conversa com o escritor Amílcar Betega sobre o livro Prosa Pequena. Mas antes já batemos um papo sobre Feira do Livro e Bienal do Mercosul, é isso Simone? É isso, a gente já começa o Estação Cultura Direto aqui da praça. A nossa convidada especialíssima já está com a gente, a Ana Maria Gonçalves, que vem conjugar atividades em Porto Alegre, Bienal e Feira do Livro, todas baseadas num livro muito importante para a história da autora, Um Defeito de Cor, da Ana Maria. Fala pra gente, eu queria te agradecer a presença aqui no Estação Cultura ao Vivo com a gente. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês hoje, um prazer estar nesse dia lindo aqui em Porto Alegre também. Ana Maria, hoje tu vai estar autografando o livro e também discutindo lá na Bienal, na questão do trabalho educativo, esse livro, que tem toda uma complexidade aí da personagem, a Kerindé, que é uma negra no século XIX, e que aborda questões do feminino, questões de liberdade e escravidão. Como é que é pra ti? É uma nova celebração desse livro? Estar falando com ele, por exemplo, na Bienal? Esse livro tem me trazido várias alegrias ao longo desses anos todos, né? E pra mim eu estou achando muito interessante a Kerindé e as temáticas que ela traz como tema do ciclo de formação da Bienal. E o que é interessante é que eu acho que assuntos que eu trago no livro, ou seja, eu conto a história de uma menina escravizada e toda a vida dela no Brasil e o retorno à África, já como uma mulher livre, empresária, né? São questões que a gente está discutindo na sociedade brasileira ainda hoje, né? Então, se a gente falar, eu acho que de resquícios da escravidão, né? Em sociedades escravocratas, né? São assuntos que a gente tem que discutir, né? O papel da mulher negra na sociedade, questão de empreendedorismo, racismo, questão da maternidade da mulher negra, né? Eu acho que está tudo aí no livro e está aí pra gente... São assuntos que a gente tem tratado hoje em dia ainda. Esse livro, ele vai ter... Tem todo um trabalho sendo feito agora, a gente não sabe se vai ser uma super série ou se vai ser uma novela, mas ele vai ir pra um novo texto, um texto de televisão. Queria que tu me falasse assim, essa adaptação, tu está fazendo parte, não está? Como é que é a tua visão de autora desse trabalho? É, eu digo que eu não tenho o distanciamento necessário pra fazer as adaptações, né? Tipo, tem que cortar personagens, tem que cortar história, alguma coisa, né? Então, não estou participando, mas eu confio na equipe que está lá, né? Uma das coisas que eu acho que tomou-se o cuidado foi uma equipe de roteiristas, né? Basicamente feminina, né? E com negros também. Isso eu acho que é importante pra um perfeito entendimento e desenvolvimento dessa história, né? Então, estou tão curiosa quanto o público pra saber o que é que vai sair. Tem uma expectativa pra novas atores e atrizes negros, pra uma discussão realmente de fundo, né? Que traz toda essa questão. Exatamente, ou seja, eu acho que são pelo menos ali uns 400 personagens negros, né? Então, eu acho que movimenta uma nova ordem dentro da classe artística, né? Pra formação de atores negros pra televisão, né? Porque, às vezes, é uma das grandes desculpas que, às vezes, as produções televisivas nos dão, né? Não achamos atores negros em número suficiente, não temos. Então, ou seja, né? Eu acho que começar esse processo de formação não teria mais essa desculpa, né? E tem essa questão. Essa obra que a gente tem aqui é uma obra comemorativa dos 10 anos, mas já são 13 anos desse livro que é um dos mais importantes da literatura brasileira. Como é que é, embora tenha escrito muita coisa durante todo esse período, passar tanto tempo sem publicar um novo e agora a gente tem aí a expectativa em relação a quem é a José Nildo, que tá saindo do forno. É. Foi um período, assim, eu acho que tanto de cobrança de leitores como de cobrança minha, né? Pra escrever um livro que, pelo menos, se parecesse, não? Ou que tivesse o mesmo efeito que o The Fate Core, né? E a partir do momento em que eu percebi que isso é impossível, né? Eu me liberei pra escrever outras coisas. Então, foram sete anos de tentativas de livros. Até conseguir, finalmente, há um ano e meio, mais ou menos, terminei o José Nildo, né? Que eu parti pra um outro gênero. É um ficção científica, policial, né? Bem diferente do romance histórico, mas que continua tratando do meu tema central, que é o racismo. Tem questão de memória também? Exatamente, né? O trabalho é a partir de um trabalho de uma socióloga norte-americana, né? Que ela fala do estresse pós-traumático da escravidão, né? E de como esses efeitos ainda estão agindo na sociedade e nos corpos negros até hoje em dia. Então, é isso, mais ou menos, que eu tento tratar nesse livro. Rapidinho, pra gente não deixar de falar, um desafio na dramaturgia. Vocês estão trabalhando aí no espetáculo que vai ser um musical que fala da vida, né? Do Itamar Assunção. Isso, é uma ópera, né? Que até um outro desafio também, que eu tô trabalhando na dramaturgia junto com a Grace Passor. Direção artística da Anelisa Assunção, que é a filha do Itamar. Uma ópera chamada Pretoper Itamar, que a gente estreia dia 28 agora em São Paulo, né? O que eu falo, o que eu digo, eu gosto é de contar histórias. E pra mim não interessa muito o formato. Isso é livro, se é no teatro, se é no cinema, se é na TV. Eu acho que, principalmente nos dias de hoje, é o que a gente tá precisando, né? Imaginar mundos possíveis, imaginar futuros possíveis. E eu acho que a arte, né? Não só a literatura, mas a arte em geral, tá aí pra isso. Muito bem, muito obrigada. É fazer pensar em multimídia. Vamos dar o serviço, então, hoje às 18 horas. Essa atividade tem inscrição, mas dá pra tentar aparecer por lá e conseguir ainda entrar, tá? É da Bienal do Mercosul. Vai acontecer ali no Centro Cultural CE Érico Veríssimo. E também depois, na sequência, Ana Maria vem aqui fazer um autógrafo aqui na Praça de Autógrafos da Feira do Livro. A gente agradece muito a sua participação com a gente aqui. Sucesso em Porto Alegre. E voltamos com vocês aí no estúdio, Domício. Bom, e da Ana Maria Gonçalves, aqui no estúdio a gente fala sobre a vida, obra e consciência negra de Oliveira Silveira, mais especificamente sobre um curso que vai abordar a trajetória desse poeta e escritor afro-gaúcho. E é sobre esse assunto que eu converso com a Sátira Machado, curadora do curso Oliveira Silveira, o poeta da consciência negra brasileira, desenvolvido pela URGS e pela Unipampa. Seja bem-vinda à Constituição Cultura, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. E um curso mais do que necessário nesse momento, já como a Ana Maria Gonçalves estava falando, da gente pensar as relações do negro na sociedade brasileira, dessa produção negra na literatura também, nessa produção negra no ativismo. E, mas, está ali gratuito, curso online, então não tem muita desculpa para não fazê-lo, né? Vai ser um prazer. Ele é livre, né? Online, gratuito, com certificado. Oliveira Silveira, o poeta da consciência negra brasileira. Então, nós estamos abordando, eu sou a coordenadora do curso, junto com a professora Maria da Graça Paiva, através da URGS da Unipampa. A gente quer resgatar, não é? Essa grande participação do Oliveira Silveira na literatura. Os afro-gaúchos e afro-gaúchas têm que conhecer a história real do negro no Rio Grande do Sul, né? E toda a sociedade também. E, então, a gente está fazendo esse resgate, justamente para que também os cursos de letras possam incluir nos componentes curriculares a literatura de Oliveira Silveira. Ele, que também foi um dos idealizadores do 20 de novembro, não é? Naquela primeira celebração, em 1971, em Porto Alegre. Bom, então é um curso que ele também se aplica para quem está ali dentro de uma universidade, dentro de um curso de letras, mas ele também é livre para outras áreas, para quem já está fazendo um curso universitário, mas também é livre para quem não tem um curso universitário, né? Isso. Ele é na modalidade MOOC, que é justamente massivo e é aberto à comunidade, né? A pessoa não precisa ter curso superior para poder fazê-lo. É só entrar na plataforma Lúmina, da URGS, acessar ao curso e vai poder fazer o curso, que são três módulos, vida, obra e consciência negra, realizar as atividades e vai receber o certificado de 30 horas, não é? Então, e as vagas são ilimitadas. Isso é muito bacana, que as pessoas estão ansiosas, querendo se inscrever rapidamente. Não precisa ter pressa, porque vai ter vaga para todo mundo. Então, não precisa ter pressa para se inscrever, nem para concluir o curso, porque o curso pode ser administrado de acordo com o tempo do aluno, né? Exatamente. Inclusive, acessado pelo smartphone. Bom, e o lançamento do curso acontece hoje à noite. A partir de hoje à noite, do evento que dá lançamento ao curso, o pessoal já pode se inscrever. Vamos mostrar, enquanto tu vai falando sobre o evento de lançamento, vou mostrar algumas capas de alguns livros do Oliveira Silveira aqui, por favor. Então, hoje, às 18 horas, não é? Na sala 2 do Salão de Atos da URGS, começa o evento. Nós vamos ter a participação da filha única do Oliveira, Nayara, fazendo declamações. E a gente vai estar apresentando todas as especificidades do curso, para que a comunidade acadêmica e toda a sociedade possa se interessar e se sentir à vontade para fazer o curso. Bom, falando em um poeta que tem um engajamento tão grande quanto o Oliveira Silveira, também é interessante que esse evento de lançamento reúna a comunidade negra em outros características. Então, tem feirinha também, então tem outras características, além da questão literária e da questão da poesia também, né? Com certeza. Saber um pouco sobre a vida do Oliveira, que veio de Rosário do Sul, nasceu lá em 1941 e vem para Porto Alegre fazer a sua vida e obra, e depois também essa questão de ativismo. É importante fazer não só a primeira celebração, mas compreender a repercussão desta primeira celebração de 71, que até hoje se projeta em políticas públicas e ações afirmativas no Brasil. Excelente. Então, o lançamento do curso Oliveira Silveira, o Poeta da Consciência Negra, acontece hoje, a partir das 6 horas da tarde, no Salão 2, quer dizer, na Sala 2 do Salão de Atos da URGS. Informações sobre o curso também podem ser obtidas a partir do e-mail memoriaoliveirasilveira.com.br Bom, o curso vai estar em andamento e para tu acompanhar o que está acontecendo também e ter outras informações, tu pode acompanhar pelo site oliveirasilveira.com.br Obrigado, Satira, pela tua presença aí, um bom curso. Eu vou me inscrever também lá, com certeza. Bons estudos. Obrigado, e como a gente disse, tem vídeo-aulas, tem uma série de textos, estão, vai estar bem interessante, com certeza, a partir de hoje à noite, o pessoal já pode se inscrever. Bom, o Instrumental Pico Man é um grupo gaúcho que valoriza a música regional sempre buscando outras sonoridades, como a do Choro e da Poça Nova. Amanhã, no Gravador Pub, a banda faz show dentro do projeto Quarta Aumentada, que contará com as participações do Gabriel Gross e do Paulinho Fagundes. O Instrumental Pico Man está por aqui, hoje representado pelo Teixo Cabral, pelo Paulinho Goulart e pelo Matheus Alves. A gente já ouve música com eles agora. O Instrumental Pico Man está por aqui, hoje representado pelo Teixo Cabral e 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 pelo Teixo Cabral. O Instrumental Pico Man está por aqui, hoje representado pelo Teixo Cabral. O Instrumental Pico Man está por aqui, hoje representado pelo Teixo Cabral e pelo Teixo Cabral. O Instrumental Pico Man está por aqui, hoje representado pelo Teixo Cabral e pelo Teixo Cabral e pelo Teixo Cabral. O Instrumental Pico Man está por aqui, hoje representado pelo Teixo Cabral e pelo Teixo Cabral. O Instrumental Pico Man está por aqui, hoje representado pelo Teixo Cabral e pelo Teixo Cabral. O Instrumental Pico Man está por aqui, hoje representado pelo Teixo Cabral e pelo Teixo Cabral. O Instrumental Pico Man está por aqui, hoje representado pelo Teixo Cabral e pelo Teixo Cabral. O Instrumental Pico Man está por aqui, hoje representado pelo Teixo Cabral e pelo Teixo Cabral. O Instrumental Pico Man está por aqui, hoje representado pelo Teixo Cabral. O Instrumental Pico Man está por aqui, hoje representado pelo Teixo Cabral. O Instrumental Pico Man está por aqui, hoje representado pelo Teixo Cabral. Daqui a pouquinho tem mais o Instrumental Pico Man, aqui na Estação Cultura, que vai fazer um intervalo, mas antes tem uma dica. Hoje, a partir das 8 da noite, no Teatro Bruno Kiefer, acontece o show Tantos do músico, compositor e poeta baiano Juracy Tavares. É a primeira apresentação musical do Juracy Tavares aqui no estádio, ele que já participou do sarau Supapo Poético como autor. Agora retorna à cidade com este show inédito. Bom, agora a gente vai para o intervalo e retorna rapidinho com a Estação Cultura desta terça-feira. Procura-se, procura-se homem, procura-se mulher, procura-se jovem, de idade ou de espírito. Procura-se gente ativa e atletas de finais de semana. Procura-se gente que corre, gente que caminha. Procura-se cura, procura-se vida, procura-se você. Corrida pela vida, inscreva-se e participe da nossa luta contra o câncer infanto-juvenil. Rock animado, puxado pro punk e com boa energia, definem bem este quarteto que tá de álbum novo em 2019. Vem ouvir a Bikini Hunters, direto de Veranópolis, pro palco do Radar. Anota aí o horário do teu compromisso com a gente, 6 horas da tarde. Paulinho Micharia, sempre um show diferente. Minha mulher come dia e noite. Se tiver respirando, tá mastigando. Dia 29 de novembro, sexta-feira, às 20 horas, no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre. Informações 3375-3700. E dia 30 de novembro, sábado, às 20 horas, em Novo Hamburgo, no Teatro Fevale. Informações 3271-1200. Ingressos na bilheteria dos teatros ou ru.com. Apoio, TVE e Rádio FM. A Estação Cultura dessa terça-feira está de volta. A gente já vai direto para a Praça da Ufândega, onde está a repórter Lisele Félix. É isso aí, Domício. Voltamos à Praça para falar de prosa. Mais especificamente sobre prosa pequena. Eu pedi para o Amilcar mostrar aqui o livro dele. Amilcar Betega, escritor premiado, está autografando hoje esse livro, logo mais às quatro e meia da tarde. Amilcar, como a gente estava, vinha conversando ali, é uma coleção de textos que tu já vinha escrevendo desde 2006 para uma revista online, né? Isso. Então, esse livro foi escrito ao longo do tempo, né? Mais precisamente, então, de 2006 a 2012. Seis anos que eu fui convidado pela Fernanda Veríssimo, que na época estava editando uma revista que estava sendo... formada ali, naquele momento, que é o Terra Magazine, que não existe mais, mas é uma revista online, né? E ela me disse assim, olha, escreve lá uma coluna, quinzenal, sobre o que tu quiser, não tem tema, não tem nada, carta branca total. E aí eu comecei a escrever esses textos, ficção, quase sempre, mas que não era precisamente o conto, aquele naquele sentido mais tradicional, mais clássico do conto, com um conflito bem definido, com um fecho e tal. Era um texto mais livre, assim, que eu acabei chamando de prosa mesmo, né? O título é a prosa pequena, que, aliás, é o título do primeiro texto que eu escrevi para aquela coluna, que não está aqui, ou está uma parte dele. Lá no final, um texto que eu tento explicar um pouco, justamente, a gênese do livro. Mas o que eu achei interessante, justamente, nessa forma da prosa, nessa forma mais livre, é que ela, justamente, essa liberdade que me deu, depois eu publiquei três livros de contos, né? Então eu já estava, acho que, um pouco cansado da forma do conto, e isso me permitiu sair um pouco dessa forma, permanecendo no texto breve, no texto curto. É muito bacana. E mesmo sendo, né, Amilcar, textos breves, tem personagens, assim, uma imersão, assim, no mundo de personagens, bem construídos ali mesmo, o texto sendo pequeno, e sobre diversos temas. Às vezes é um detalhe, assim, de uma imagem que tu capta ali no mundo. Isso, é. Bom, é tudo ficção, né? Então, claro, os personagens são inerentes à ficção. E, de fato, tem alguns temas, assim, recorrentes, que não são recorrentes no livro, mas em tudo que eu escrevo, a questão das cidades, eu acho que a luz é uma coisa também bastante presente, né? E essas imagens, né, que você fala, isso é interessante, porque isso é uma coisa que também eu falo lá nesse texto final. Eu quase sempre, quando eu escrevo, eu parto de uma imagem, uma coisa que é visual, né? Algo que eu vi, algo que eu sonhei, algo que eu imaginei mesmo, mas uma coisa visual, né? E a partir dessa imagem que eu tento pôr texto ali em cima. E é assim que as coisas, que o texto vai se criando. E logo ali nos primeiros textos, a própria literatura, né? Começa a discutir na própria literatura, né? Sim. A literatura é um outro desses temas recorrentes, assim, no livro. A literatura, tanto vista, assim, do ponto de vista de quem escreve, mas também de quem lê, né? A questão da leitura, ela está muito presente aqui em alguns textos. Porque eu, na verdade, eu não entendo escrita sem leitura e leitura sem escrita, né? Eu acho que são coisas, são gestos que andam juntos, não tem como separar. Mesmo quem não escreve, de fato, ali, que não pega a caneta e põe no papel, mas ele é leitor, ele está também escrevendo, né? De alguma forma, ele está escrevendo, ele está elaborando aquilo que ele está lendo na cabeça dele, com a imaginação dele, com a carga de experiências pessoais dele. Então, ele está, de alguma forma, também escrevendo. É impossível dissociar, né? Amirka, muito obrigada pela tua participação na Estação Cultura. A gente agradece muito. Lembrando que o Prosa Pequena será autografado logo mais às quatro e meia da tarde. Voltamos contigo ao estúdio, Domício. Certo, e daqui a pouquinho a Lizelle e também a Simone voltam para se despedir. Agora a gente fala sobre a 31ª edição do projeto Hashtag Quarta Aumentada, que acontece amanhã no Gravador Pub. Dessa vez, a apresentação fica por conta do instrumental Pico Man, que recebe o Gabriel Grossi e o Paulinho Fagundes, acrescentando, então, harmônica e guitarra. É isso, Grisanto? Sejam bem-vindos aqui na Estação Cultura, tudo bem? Obrigado. Satisfação sempre estar aqui, né? Então, como tu falaste, a Quarta Aumentada, né? A 31ª edição, esse ano, a gente deu o pontapé nesse projeto, que é com o intuito de agregar músicos, colegas, né? Formar público para a música instrumental, né? E desde fevereiro deste ano, a gente vem realizando, né? Nas quartas-feiras, esse projeto, que Quarta Aumentada do Hashtag, que significa o sustenido, né? Sustenido 4, né? Quarta Aumentada, que é uma linguagem musical, né? Então, a gente já recebeu muitos artistas, muitos colegas aqui da cidade, já recebemos o Arismar do Espírito Santo, e agora, nessa quarta, teremos a honra de receber esse grande gaitista, que é o Gabriel Grossi, e o Paulinho Fagundes, que é um irmãozão, além de grande músico, grande referência, é um grande parceiro da Quarta Aumentada desde o início lá, né? Bom, e aí, essas edições, e principalmente essa aí, é a questão da diversidade dos músicos que estão tocando ali, que estão pensando, estão transitando entre diversos ritmos, né? E essa edição fica bem claro, essa situação, né? Tipo, o pessoal que pensa, que toca tanto uma música instrumental, que puxa mais para o regional, daqui a pouco está pensando no mundo, o pé aqui, mas a cabeça no mundo, né? Exatamente, né? Através da música instrumental, a gente tenta dialogar com todas as vertentes, né? Do Choro, da Bossa Nova, já tiveram vários grupos de distintos estilos, né? Participando lá, e a gente fica muito feliz aí, porque é uma troca maravilhosa. Sempre depois dos shows, né? Rolam as canjas, né? Que aí todo mundo compartilha do palco ali para tocar junto e ser feliz, né? Bom, também é um espaço, justamente, para mostrar os repertórios próprios, mas também aí para mostrar um pouco, nesses momentos, né? De alguns compositores que ajudam a pensar a própria musicalidade de vocês, né? Tem esse momento também dentro do Quarta Aumentada, né? Exatamente, exatamente. Que a gente acaba conhecendo também, né? A Quarta Aumentada oportunizou que a gente conhecesse o trabalho de outros músicos aqui da cidade e que esses músicos também conhecessem o nosso trabalho, né? E essas influências acabam girando ali, a gente vai se trocando essas influências, um grupo influencia o outro, certamente, né? E nessas canjas, assim, que é uma apresentação mais informal, né? Fica bem evidente isso, né? Então, está aí o projeto Hashtag Quarta Aumentada. Acontece amanhã, quarta-feira, a partir das 21 horas, do gravador pub no quarto distrito de Porto Alegre, na rua Conde de Porto Alegre, número 22, instrumental Pico Man, convidando o Gabriel Grossi e o Paulinho Fagundes. Vamos fazer o seguinte, agora a gente vai voltar lá para a Praça da Alfândega. Daqui a pouco a gente volta para ouvir mais música com o instrumental Pico Man, mas as gurias dão um tchau direto lá da Praça da Alfândega, da Feira do Livro, Lisele e Simone. E ótimo, a gente estava antes. É isso aí, Domício. Antes de irmos com uma dica, logo mais às 6h30 da tarde, Simone, tem uma discussão chamada Para Onde Vai a Literatura, às 6h30, na sala O Retrato, no Centro Cultural Érico Veríssimo, entre tantas outras atrações aqui na programação paralela, né, Simone? E quem ficar por casa, por favor, acompanhe a programação da TVE, que continua especial aqui da Feira do Livro, às 6h da tarde, no Radar, e depois às 7h da noite, com jornalismo, cobertura especial. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Dado o recado aí das gurias, então eu me despeço, lembrando a vocês que o Estação Cultura retorna na sua representação às 9h30 da noite, e aí sim, ao vivo amanhã, a partir das 2h da tarde, e ao vivo todinho, todinho da Feira do Livro, lá na Praça da Alfândega, a gente vai estar por lá com um programa especial. E a gente encerra essa edição aqui do estúdio, com um pouco mais da música do instrumental Pico Man, que toca amanhã lá no gravador, pub na hashtag Quarta Aumentada. Então, Instrumental Pico Man com vocês. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é?